E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto E galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Apocalipse Zumbi Junto com a Sarinha Oi gente! Galera, olha só, nós estávamos guardando as nossas coisas aqui Sarinha Oi Meu Deus! Casa está sendo atacada Oi! Que isso mano? Nossa, nossa, esqueci de carregar Meu Deus Quase que é a de pega, Sarinha Meu Deus! Olha isso, estava quebrando a nossa porta O que está acontecendo aqui? Nossa, tem outra aqui, Sarinha Peraí, peraí, peraí Oi! Eita! Cuidado, pega ele Dá flechada nele Vai, vai, vai Nossa mano Que estranho, isso aqui já está com umas flechadas, Sarinha Toma Nossa, será que a gente atirou nele e deixou ele para trás em algum lugar? Vai, pega, pega Isso, boa, boa Nossa, eu tenho poucas flechas agora, galera Eu consertei praticamente todos os meus itens Olha só, galera A gente tinha bastante kit de reparo Então a gente aproveitou para consertar Nós estávamos organizando as nossas coisas Para poder vender um pouco E Alguns inscritos comentaram umas coisas legais Sarinha, tem mais aqui? Oi, oi Que isso? Estão com raiva, Sarinha Vira buscar a gente Eita, está vindo bastante ali atrás Onde? Eita Nossa, esse aqui foi bem no cérebro Nossa, errei, mano É, eu acho que vai acabar minhas flechas Você tem bastante flechas? Tem, vem cá Vou jogar um pouco para você Vou jogar metade Eu tenho 28 só Você tem bastante? Joguei metade Tá, valeu Caramba, 65 Agora eu tenho quase 100 Toma Nossa, acertei você em vez de acertar o zumbi Nossa, galera Olha só Antes de tudo Não esquece de se inscrever no canal Se você for novo E deixar o gostei nesse vídeo, galera Oi Toma Eita, mano Errei Nossa, estou tentando mirar a cabeça Mas está difícil acertar a cabeça desses zumbis, mano Deixa eu pegar Que agora você tem mais flecha aqui, ó Pode pegar Tem uma cordona aqui, Sarinha Meu Deus, a flecha voou Que isso? Ô Filha da mãe pulou, velho Toma, gordona Ui Eita Corre não, filha Corre não Corre não Nossa, mano Cheguei pertinho para acertar a cabeça Mas mesmo assim Meu Deus Agora sim Ah, foi mal Peguei as flechas Tem mais aí? Nossa, tem mais um Toma Que isso? Bem no meio do zóio Olha isso Violência, hein Olha isso Jesus Eu acho que eu vou consertar esse Eu tenho um também aqui Mas eu não consertei Porque eu quase não uso Olha, tem mais aqui, Sarinha Eita Ué, será que eles estavam passando por aqui? E sentiram o nosso cheirinho Caramba, Sarinha Eu estou achando que Está começando a ficar mais hardcore, hein Isso Toma Deita, filho Deita Eu disse deita Corre não, bichinho Deita Morreu, Sarinha? Nossa Senhora Que violência, Sarinha Por que você está desviolenta desse jeito? O que está acontecendo com você? Bom, galera Comentário que tem uma casa aqui Que ela é muito boa Ela tem um abrigo subterrâneo reforçado E... Na verdade Mandaram um minuto lá E a gente viu onde é a casa Então nós vamos até lá Para verificar Se realmente essa casa É reforçada desse jeito E tem um abrigo subterrâneo Para a gente passar a noite do sétimo dia Vamos lá, Sarinha? Vamos Ó, peraí Coloca isso daqui na sua arma, tá? Qual arma? Hã? A sua arma Sua arma é para perto, não é? Qual delas? Tipo assim Arma de bater Flecha Não, arma de atirar Ah, de atirar? Ah, tá Vou colocar então Modificador Uou O que ela faz? O que isso faz? Ela dá mais dano Quando atira Mais 100 de dano Em seres vivos Style em qualquer arma De curta ou longa distância Mas não em ferramentas Nossa Da hora, galera Da hora, da hora, da hora Peraí Eu acho que eu não fiz direito Calma aí Modificar Aí terminar Beleza, pronto Caramba Agora minha arma Tá mais potente, mano Vou deixar até carregada aqui Tá Sarinha Comentaram umas coisas, né? Você lembra do que Os inscritos estavam falando? Você acabou de ler, né? É Teve uma escrita que falou Pra gente ir pro gelo Ah, você falou ontem, né? É, mas Ela falou umas coisas Que eu também não entendi É Que dá pra gente fazer Uma casa com Um iglu Com gelo Não sei se dá pra fazer isso agora Ah, fazer um iglu? Não, mas um iglu Como assim, mano? Um iglu? Um iglu é uma casa Só de gelo Sei lá Onde é, Sarinha? Você sabe onde é? Então, essa é a casa aqui, ó Que tava marcada Essa aqui? É Essa aqui que você queria invadir, não era? Eu acho que a Sarinha Tá me enganando Não, foi essa daqui Que tava pelo menos Num minuto lá Tá bom Vamos olhar, então Olha só Dá pra vir por aqui, Sarinha Olha só Aqui é madeira Eu não trouxe meu machado de novo Tem um inscrito que comentou Quando eu levo o machado Eu não levo a picareta E quando eu levo a picareta Eu não levo o machado Na verdade, eu não trouxe Pra economizar mesmo o espaço Pega isso Boa Eita, que isso? Pronto Ah, não Pronto, bora Ok Bora Só que você tem que sair da minha frente Não dá pra passar, não Aí, ó O vidro Ah, tá Boa Meu Deus Tem a foto de um cara aqui, Sarinha Meu Deus do céu Vamos entrar Vamos invadir Tá Vamos olhar as coisas agora, não, Sarinha É, porque eu sempre vou olhar, né Vamos primeiro É, você sempre fala isso E sai olhando tudo É, é curiosidade Isso Bora Ok Meu Deus Pera aí, Sarinha Eu tô com medo daqui Eu tenho medo desse armário Eu tenho medo desses barril aqui Pode ser barril de pólvora Será? Não, eu tenho medo do armário Que sempre sai um zumbi de dentro Ah, desse aqui? Uhum Nossa, Sarinha Tudo isso é medo? Meu Essa casa até que está mais ou menos arrumada Olha só Não tem zumbi mortos aqui Peraí Tem alguma coisa no cantinho ali O quê? São lixos Tá, tem alguma coisa aqui, ó Será que aqui é o abrigo subterrâneo? Vamos ver Ou não? Ah não, é só uma maleta Tá, eu nem vou olhar, tá, Sarinha Eu não vou pegar esse cartucho de escopeta O que foi? Nossa, que susto com o quadro, velho Meu Deus Eu pensei que fosse uma malpenada Vai, tá bom Vai, vamos entrar É lá embaixo, né, que falaram que é Eita Calma Tem zumbi aqui Tem zumbi aqui Vou na flechada mesmo Pra economizar Cuidado aí, Sarinha Ai Ai Ah, falaram pra gente usar o bastão elétrico, é isso? É, como que eu usei isso? Eu também não sei Nunca usei Vai Cuidado Ah, teve um escrito que falou alguma coisa de porta de pedra e agulho Eu não entendi direito, galera, sério Eita Quero saber O que você tá fazendo, Sarinha? Quero saber como que usa Falei, meu Deus Calma, já morreu, Sarinha Para com isso Eu sei que já morreu Mas eu quero saber como que dá choque Você tá muito nervosa Não tem nada aqui Acho que é só isso É só isso, a casa? E aqui? Desce aqui? É Esse é o brigo subterrâneo? Pera aí Mas isso não é um abrigo subterrâneo? Ah, mas aquilo ali é? Meu Deus, é verdade Olha isso Cuidado, Sarinha Meu Deus Cadê ele? Oi Oi Caramba Agora que eu vi aquela porta mega reforçada, velho Que da hora Nossa, eu falei pra você, Sarinha Escuta os inscritos Você não escutou, viu? Aí, ó Eu que falei? Eu? Mentira Nós dizemos que falamos Deixa eu ver aqui Tá trancada Ah, não Tá trancada Uou Mete a marretada aí Vai Deixa eu te ajudar Eita Boa Meu Deus, galera Mano Um abrigo mega ultra secreto Tem alguma coisa ali atrás também, Sarinha Caramba Olha só essa escotilha aqui, velho Meu Deus Eu tô muito curioso pra descobrir o que tem aqui embaixo Tá, vamos entrar Desce 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 com a arma Tá, já tô com a arma na mão Deixa eu verificar se tá carregada Tá carregada Vou descer Nossa, tem outra porta aqui Caracas, galera Galera, tem realmente um lugar muito reforçado aqui, velho Mano Meu Deus Não vamos precisar mais reforçar um abrigo, mano Só parte de fora Caracas, olha isso Outra porta Tô com medo, Sarinha Porque Galera Como assim em uma casa normal tem tudo isso, velho? O que? Ai Que sota Filho da mãe Ai Caramba Por que não Jesus Nossa, você me deu um sonho Tem mais Meu Deus Toma Não vou economizar munição agora não, filho Que isso, Sarinha Meu Deus Galera Olha só Os corpos espalhados por todos os lugares Tem uma porta aqui Sarinha, toma cuidado Que pode ter radiação por aqui É um laboratório Sarinha Eu acho que isso aqui é um laboratório secreto, velho Sim Olha isso Acho que aqui não vai dar bom pra gente, não Será que Peraí, será que é bom a gente entrar ali dentro? Será que não é? Não fica mexendo aí nesses corpos, não Será que não é radioativo? Tô com medo de isso ser radioativo, mano Tá Tá trancado Tá trancado Vai ter que quebrar o vidro O vidro ou a porta? Esse aqui, ó Eu acho que esse vidro é bem reforçado, hein Na prova de... Eita, meu Deus do céu É alguma coisa do exército, galera Olha isso É reforçado É muito reforçado Eu acho melhor a porta Não, é melhor aqui do lado Não, vamos à porta mesmo A porta a gente pode fazer outra Esse ferro a gente não sabe como que faz Vai demorar muito Peraí, mas será que não tem alguma... Uma tranca, alguma coisa pra gente abrir isso? A porta tá trancada? Tem que ser estourando mesmo? Aqui do lado é só 900 Aqui? É Esse cantinho? É É, então vai, vamos quebrar aqui, vai A serinha estava certa Né? Como sempre Nossa, ó, vou dar o super hadug Ah, não dá Preciso carregar minha estamina Mas galera Olha só, se eu apertar o outro botão aqui Ele dá uma batida muito forte Só que ele gasta muita estamina Ai, calma aí, serinha Deixa eu matar ele Vai, pode bater no que eu mato ele Tá Vai, toma Opa Isso Calma Morre, filho Nossa, aquele ali tá bem equipado, hein Capacete reforçado do exército Então vai ser difícil matar Melhor matar antes de a gente abrir Toma Morre, filho Aí, vem pra aqui Vem pro papai Toma Nossa senhora Com essa vesgura Não tem como, né Nossa Olha a cara dele, mano Que feio esse zumbi, velho Meu Deus Ah, como é que abre Nossa, galera Vem em Tipo assim Encontramos um lugar secreto do exército, velho Que da hora Tem mais Ele vai levantar ainda Ele é muito forte Olha isso Ai, você tira o cabeçom da frente aí, mano Tem Você também tá Tá os dois Cabeçom na frente Olha ali, ó Ou Nossa, ele levantou ainda Levanta não, filho Chega Nossa Deve ter muita coisa boa aqui Sim, olha só o tanto de caixa que tem ali De suplemento Cadê? Matou? Matei Eu acho Tá, vou abrir Eu acho Morreu Beleza Vamos terminar aqui Mas fica com a arma na mão aí Tá, mas eu vou ajudar você a quebrar aqui Porque senão vai demorar muito Vou dar uma retada Ultra Hadouken Por que você tá quebrando? Você quebrou em cima? É Eu pensei que você tava quebrando embaixo Arma na mão Caramba, é uma cozinha Outro lugar aqui, Sarah Meu Deus Vamos ver se tá tudo limpo aqui Tá, tá Meu Deus Outra porta aqui E aqui no fundo tem outra porta também Eu acho que isso aqui é uma Destrancada Ai, meu Deus do céu Que isso? Enfermeiras Enfermeiras Meu Deus Estamos em um laboratório secreto mesmo, velho Vai, vai Entra aí Caraca Outra porta aqui, Sarinha Mano Aqui é um alojamento Tá trancada essa porta Cuidado Tô com medo, mano Tô com medo Cadê você? Aqui Uou Pera aí Tem uma passagem por cima Como que a gente não viu essa passagem, velho? Tem algum lugar secreto? Tem uma porta lá em cima Ah, tá Porta destrancada Aqui é um banheiro Ai Meu Deus Ó, pemba Toma na tua cara O que que é isso aqui? O que? Ah, não Pensei que tinha uma passagem por aqui Mas não é Eu acho que é só tubulação de ar Ok, Sarinha Tem mais dois locais pra gente olhar Só que eu tô com medo disso aqui, ó Tem alguma coisa aqui? Não tem nada Que susto, velho Fiquei olhando isso aqui e falei Meu Deus, tem algo aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Não Tem uma porta trancada aqui, Sarinha Vamos ter que dar um radugain nela Radugain Pera aí Ou é melhor o negócio do lado? Deixa eu ver É, melhor do lado, né? Nossa, mas é muito forte, velho Olha isso Nós mesmos estamos destruindo nosso abrigo secreto Sim, mas a gente já pensou de ter que limpar tudo É, vamos limpar, né? Eita, tem um bagulho na frente Tem um bagulho na frente, velho E agora? Deixa eu ver Ah, quebra rapidinho Beleza, então Vamos quebrando embaixo aqui Pera aí, mas tem um negócio embaixo também Melhor quebrar em cima, então Tá Quebrar em cima que eu acho que vai ser melhor Não, também quebra rapidão Oi? Já quebrei Ah, beleza, então Vamos quebrar embaixo Deixa eu dar um radugain aqui Radugain Nossa senhora Muito forte, velho Bom Boa Ok Ué Deixa eu ir entrando Ah, não Voltamos Nossa, quebramos à toa Quebramos à toa Não olhamos direito Ok, então É Vamos observar A gente tem que ver aqui, ó Nós viemos daqui Certo? Quer dizer, nós viemos pra cá Olhar onde, Sani? Aqui, ó Essa porta Tá trancada? Eita, e agora? Onde a gente vai arrebentar? Será que tem ali Será que tem uma passagem por aqui? Deixa eu ver Por aqui Sobe aqui Que lugar é? Eita Será que dá pra ir? Sobe lá em cima, será? Vamos ver Passa por aqui Meu Deus do céu Olha isso O que? Passagem Ok Ai, meu Deus Morre Mais enfermeira, Sarinha Deve ser Deve ser Ah, não sei também Vamos dar uma olhada Caramba Será que eu tô abrigo? Calma Tem alguém Tinha Deixa eu pêmba Ah, mata, Sani Mata, 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 mata Tô carregando Ok Tá É aqui a parte de cima Vamos Aí, destrancada Ai Meu Deus Ui Caramba, tá cheio Ui Meu Deus Caramba Ah, a galera falou pra mim Usar a espingarda Que é mais forte Que é a escopeta Galera É o seguinte A espingarda Deve ser pra usar De longe E a escopeta De perto E como a gente Tá invadindo Esses lugares Perigosos Então Eu prefiro usar A escopeta Que dá um dano Bem alto De perto Aqui Aqui é aquela parte Que você falou De cima Ah, verdade Que eu falei assim Tem uma parte Por cima Então Será que olhamos tudo? Só vamos dar mais uma olhada Nossa Muito obrigado O inscrito Que deu essa dica Pra gente Porque Entramos em um laboratório Secreto do exército E tem muitas caixas Pra gente olhar É um lugar Ultra Reforçado E vai ser muito legal Sarinha Sério A gente ficar um tempo aqui E passar a noite Do sétimo dia aqui, né? Sim Nossa Vai ser muito de boa Sarinha Dá um espacinho pra trás Quero dar um pulo Lá em cima Vai Aí, beleza Consegui Deixa eu ver Opa Não tem nada Na maleta, mano Tá Bom Sarinha O que você acha? Vamos primeiro olhar Aquelas caixas Que devem ser Deve ter os itens melhores Naquelas caixas Sim Então vamos dar uma olhada Galera Não precisamos pegar nada Porque como que nós vamos Nos mudar pra cá Só que Mano Esses corpos aqui Me dão um arrepio Me dão um medo Olha isso, velho Sarinha Se você ficar doente Te coloco nessa maca, tá? Ai, que nojo Ó, se você morrer também Eu coloco você dentro Do saco preto desse Ou do amarelo Qual que você quer? Nossa Você quer que eu morra? Não Tô falando se você morrer Eu quero esse daqui Pra eu colocar radiação em você E você morrer também Olha aí Meu Deus do céu Olha essa cama, velho Da hora, né? Da hora, mas assustador, né, velho? Eu tô achando estranho Galera, porque Provavelmente eles estavam fazendo Um teste com pessoas aqui Olha isso Olha o Aqui parece o esqueleto O torso Não sei Ali de uma pessoa Pô, não parece que tem alguma coisa Saindo daqui, ó Aonde? Olha esse raio-x aqui Hum, não sei Olha o crânio da pessoa Meu Deus Mano, muito sinistro Vamos abrir as coisas Tá, vamos abrir as coisas Primeiro eu quero abrir as caixas Tá, vou de picareta mesmo, né? Já que eu não trouxe machadinho Posso fazer um machadinho, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho Aí Dá pra me fabricar um machadinho aqui Rapidex Aqui tem uma porta Resistente De ferro? Hã? De ferro? É Tá, boa E aqui? Não, porta de metal Opa! Mais kit de reparo Que é muito bom pra gente consertar as coisas E munição pra sarinha Olha aqui, ó Revestimento de armadura Pode colocar na sua Sério? Uhum Deixa eu dar uma olhada aqui Nesse aqui Uou! Uou, bateria! Tá no nível 2 Boa Tem também alicate elétrico Partes mecânicas Talvez dê pra fazer, sei lá Carro Mais kit de reparo E aqui que você falou que tem Ah, tem cartucho de escopeta E mod revestimento de armadura atado Bom, eu não sei direito como é que funciona Os mods de armadura Mas provavelmente deve ser uma coisa boa Ah, porta de metal Então essa é a segunda porta de metal que a gente tem, Sarinha Porque nós temos uma guardada lá também Podemos colocar lá em cima depois Sim, e aqui tá cheio de remédio Aqui? Mano, gente Isso deu muito bem Uou, atadura Asteróides Não é esteroides não É asteroides, galera Aqui é Nossa, mais esteroides Ah, quer dizer, esteroides Teve um inscrito que deu mó bronca Falando pra você falar direito Sério? Gente Que isso? Eu tô falando mó direito Uh, peraí, mas... Uh, munição de ferro É muito bom isso É, não tem muita munição, né? É, munição que é bom nada, né? Peraí Munição 9mm Achei bastante aqui Ok, aqui em cima Nossa, remédio a gente se deu muito bem Nossa, a gente já achou quantos? Uns 3, 4 antibióticos? Ô, a gente esqueceu de ver aqui, ó Aonde? Isso aqui, ó Cadê você? Entra aqui no buraco Ah, é verdade Tem essa parte aqui, mano Esquecemos Pode ir na frente Peraí, eu acho que isso aqui é uma saída Pode ir na frente Eu acho que é uma saída, Sarinha E vai sair aonde? Olha só Terra Ah, não sai de lugar nenhum É terra É uma saída de emergência A gente precisa fazer uma escotilha e colocar lá em cima Sim Mas, por enquanto, deixa tranquilão aqui Ou será que tem outra coisa lá em cima? Peraí, agora fiquei curioso, Sarinha É melhor a gente cavar aqui lá Vai saber, né? Onde a gente sai Vamos dar uma olhada E é bom a gente fechar mesmo Porque os zumbis vão cavar isso daí É, a terra é mais fácil eles cavar Ok, vamos cavar aqui, galera Não, saiu aonde? Ai Mano, tomei um motombaço e não morri Quer dizer, não cobrir Ah, saímos aqui do lado de casa Deixa eu ver Uou Ah, na frente Caracas, olha que loucura, mano Meu Deus O lugar mais secreto do mundo Ninguém nunca imaginaria isso Nessa casa é tão simples, velho Eu não ia dar nada pra essa casa Eu também Olha, é que você falou pra gente invadir essa casa, não foi? Uhum Viu, Sarinha? Eu falei pra você invadir essa casa Você não me escuta? Eu estava certa Tá Outra coisa que eu quero testar Olha só, a gente vai ter que fechar as janelas, né? Reforçar elas Vamos ver o que nós vamos precisar fazer As portas, vamos ter que trocar Colocar aquelas portas de ferro Pra passar a noite do sétimo dia Aqui também Aqui também Fazer alguns spikes, né? Pra proteger as portas Aqui atrás também Então a gente vai precisar de três, quatro portas É isso? Vamos dar uma olhada pra cá Uma... É, eu acho que vamos precisar de quatro portas, galera De ferro Temos duas já Precisamos fabricar mais Um Mais duas Só que é o seguinte, galera Eu não tenho a mesa de trabalho E eu também não consigo fabricar ela Eu já tentei É... Ver aqui, ó Na parte de intelecto Engenharia avançada E eu ainda não consigo Talvez se eu adicionar mais aqui em um atributo Olha só Eu consiga Será que eu consigo? Vamos comprar? Não dá pra comprar, né? Ainda Eu tenho dois pontos Mas ainda não consigo comprar, galera Tá... Tá bloqueado Mas acho que você precisa... Ler um livro, não é, não? É Eu acho que a gente precisa ler um livro pra mesa Deixa eu dar uma olhada Aqui, ó Mesa de trabalho Eu preciso ler esquema de mesa de trabalho Mas quando eu clico ele vem aqui pra intelecto Tô achando estranho Talvez se eu aprender aqui a parte de intelecto eu já consiga Será que se eu aprender essa parte aqui tapado Eu vou conseguir? Tá, vou aprender, galera Pode ser Beleza Eu não... Olha Olha só, galera Eu era o burro Agora eu não sou mais burro Depois eu era o tapado Não sou mais tapado Mas agora eu sou idiota Meu Deus do céu Como assim, tchau? É, ainda não consigo Ainda não consigo Então eu vou desbloquear o idiota Não Não, 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 não Deixa eu ver aqui o burro de carga Não dá ainda Será que se eu colocar aqui em frango? O burro de carga Você só vai conseguir colocar se você colocar pontos no... Ah, eu coloquei atributo de força agora Liberou mais um pedacinho pra minha mano Só que eu não tenho mais pontos Eu deveria ter feito isso primeiro Eu preferia ser tapado e burro E poder carregar mais coisa Tá, tem essa porta aqui Nossa, fracote, magricela e frango Nossa O negócio é estranho, velho Frangote E depois Vem em forma forte Olha só Físico, turista Levantador de peso Monstrão, campeão olímpico Ó, eu quero ficar no monstrão Enquanto esse monstrão, mano Tá, galera Agora Partiu Reforçar essa casa aqui E é hora de vocês ajudar a gente Porque vocês estão ajudando demais Já pode comentar muita coisa aí Pra gente reforçar a nossa casa Oh, verdade, Serinha Olha só Vem cimento, mano Olha, qual a pa... Tá pro lado de fora? Não Essa caixa aqui E se eu pegar essa? Essa aqui vem Não vem nada Deixa eu bater com outra coisa Ah Caixa vem papel e... Ah, beleza Tá ok Vamos pegar então a parte de cima aqui, galera Essa aqui vem cimento Olha só A caixa vem plástico Vamos pegar aqui, ó Vem plástico Eu quero pegar o de baixo De baixo é pedregulho De baixo é pedregulho Você falou, né? Você tá pegando com pá, né? Agora com pá aqui Isso Boa Pedregulho Uou Então isso quer dizer que nós teríamos uma vida mais fácil Vamos naqueles... Armazém Vamos pegar lá, né? Os pedregulho As coisas pra gente fazer as construções Sim, vai ficar... Vai ficar bem reforçado Isso, boa Deixa eu quebrar só isso aqui, ó Não quero o chão sujo aqui não, mano Vai ficar tudo limpinho a nossa casa Não, não cabe isso aí não Aí, ó Viu? Ó Limpinho Ah, esse aqui também a gente pode quebrar, Sarinha, ó Essas caixas Porque vem papel e vem em um plástico Eu não sei pra que serve esse plástico Ah, também ainda não sei Se alguém souber aí, comenta aí É verdade, galera O plástico Não sabemos pra que serve ainda E essa caixa aqui, gente? Quebra ou não? Vai pra ela estar no meio do caminho Vem alguma coisa pra tu? Madeira Ah, beleza, então Tranquilo Oh, tem mais material aqui, Sarinha Boa Boa, boa Ok, vamos pegar aqui o material Vamos pegar aqui o sementinho E vou pegar também O que tiver por baixo aqui Que é o pedregulho Nossa, são caixas e caixas de pedregulho, mano Aí sim, garoto Só vamos pegar Ih, tem uma mochila aqui também Oh, antibiótico E dinheiro antigo Boa Ó, 18 horas já, Sarinha Meu Deus do céu Ok, tranquilão Eu tô pensando em colocar a porta No lugar da janela, velho Porque a gente Oh, tem mais aqui, ó Isso, fecha a parte da minha cara Desculpa aí, Sarinha É a vida, né? Os lerdos ficam pra trás Como é que é? Nada Foi sem querer Foi sem querer querendo Tá Então eu vou fazer o seguinte, Sarinha É... Eita, o que é isso? O que? Olha, dá pra ver lá fora aqui Tem uma saída Ah, a gente vai precisar reforçar aí? Olha só, vamos É... Ficar em um lugar Onde nós iremos fazer o nosso armazém Onde nós iremos guardar as coisas Que eu gostei demais desse lugar aqui Então podemos morar aqui por enquanto Então... Pode ser aqui, né? O que você acha? Porque aqui... Eu não sei, eu não sei onde você tá Desce aqui, desce aqui, desce aqui Ah... A gente vem... Peraí, a gente olhou esse aqui, né? Olhamos Esse aqui é o que vai por aqui, né? É Aqui Vem pra cá É isso? Sobe aqui Sim É essa parte aí Ah, verdade Então, pode ser aqui, ó O que você acha? Porque até o zumbi chegar aqui, meu Deus É mó rolê, mano Pode ser aqui, ó O que você acha? Na cozinha Deixa eu ver Aqui? É Se ele escavar de lá de cima pra baixo É... Mas parece reforçado isso aqui É quanto? Mil Mil? Não é muito, não Então você acha melhor onde? Lá embaixo? Só que... Aqui embaixo? Aqui no... Onde tem o bagulho de... De teste? É Será que ele é melhor? Eu acho que é Sabe o que é ruim daqui? É que depois que a gente entrou aqui dentro Já era A gente vai ter que ficar trancado aqui Olha só É, tem uma escapada Dá pra escapar por aqui, né? É verdade Eu acho que aqui é o melhor lugar Porque a gente pode escapar por aqui Caso eles venham, né? Aqui tem uma saída Ou por aqui E aqui no fundo Aqui é verdade Tem a parte aqui do alojamento do fundo Tem o banheiro e tal Eu não olhei isso aqui Mais remédio Mais... Mais asteroides, mano Da hora, da hora Muita coisa aqui, galera Tem muita coisa E... Tinha uma parte aqui, não tinha? Ah Mas eles podem entrar por aqui também, né? Não, só que aqui a gente fecha A gente vai ter que fechar essa parte aqui E eles não podem vir pra cá, né? Aí a gente vai ter que colocar... Aqui já tem... Ah, aqui tem uma porta também Ah, beleza Caso eles consigam passar A gente vai passando de uma porta pra outra Até amanhecer, né? Segurar eles Bom, galera Eu acho que nós vamos ficando por aqui nesse vídeo O vídeo anterior foi curtinho Curtinho, curtinho Mas esse aqui foi 30 minutos Quase 30 minutos Espero que vocês tenham curtido Comentem o que vocês acharam desse lugar E... Vocês que sabem de lugares misteriosos Podem comentar aqui também Beleza? Pra gente poder invadir E agora temos muitos remédios E... Bastante recursos Só que tem um problema, Sarinha O que? Esses corpos Esses corpos E não temos comida E na hora que a gente passa por cima Olha o barulho que faz É nojento Então, eu tô achando que Se a gente quebrar isso Ou fazer qualquer coisa Que esses corpos É... Vai sair radiação deles Eu acho que desses pretos não Dos pretos talvez não Mas dos amarelos sim Vamos quebrar um? Ah... Não, galera Comentei, vai Vou deixar pra vocês decidirem Será que a gente quebra um corpo Pra ver se vai acontecer alguma coisa Ou não? Porque se acontecer alguma coisa Podemos perder o abrigo Vamos ter que sair daqui E se a gente não tiver Vacina anti-radiação Nós iremos morrer Simplesmente Verdade Então, comentem aí, galera O que vocês acham que nós devemos fazer Opa, diário de um caçador Posso ler, Sarinha? Pode O que que é? O que que ele faz isso aqui? Coyotes Esse carniceiro que mora no deserto Pode ser cruéis Quando estão em bandos Cause 10% a mais de danos em coiotes Ah... Pensei que fosse uma coisa tão... Ó, tem um manual de armas automáticas Pode ler, então E esquema de granada Pode ler Que eu olhei esse aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Eu acho que a gente olhou tudo, galera Sim Nossa, muitos remédios Então vamos organizar as coisas Na onde, Sarinha? Aqui? Lá no fundão? Eu acho melhor a gente... Será que aqui é mais fácil deles invadir? Eu acho que aqui não, né? É a parte mais difícil, né? Eu acho que sim Não tenho certeza Só que a gente vai ter que colocar uma parede bem reforçada aqui, ó Eita, isso aqui dá pra reforçar com ferro Olha isso Uou, olha isso Ah, faltou ferro Olha, ficou monstrão agora, hein, mano? Porque, ó, se a gente reforçar aqui Eles vão vir pra cá, né? Tá, então nós... Ó, vamos precisar de metal, Sarinha Mas eu acho bem difícil, hein Eles chegarem até aqui É, vai ser bem complicado eles chegarem até aqui Mas nada é impossível, né? Galera, beijo no coração Vejo vocês no próximo vídeo Tchauzinho, Sarinha Tchau, gente Fui